A verdade, essa Naomi Cantorello é só por Deus. Solta a cena do Sônia Carlos. Sônia Carlos! Depois do Sônia Carlos, eu vou trazer mais uma convidada pra dançar com vocês. Ela disse que quer fazer o teste hoje ao vivo. Essa galera toda aqui... Mas por que você tá dando um gritinho, ô, seu Diogo? O que que tá acontecendo? Não, eu não gostaria. Falaria isso, seu Diogo. A sua esposa tá bem? Não tô casado com ela. Então tá bom, vamos lá. Vem pra cá o nosso amigo, Nego Queiroz. Vem pra cá, Queiroz. Vem pra cá. Eu tenho acesso e compor, sem moderação, de Valência na Bahia para o mundo. Ajuda esse irmão a aparecer naquela sala. O que que tá em casa não dá vontade de comer? E come mal o que é para sobreviver. E dá um tempo que é pra ela de sorrir. Quando depois dá uma vontade de sair. A gente tá de cá, que está bom pra mim, de su. E por mim, não é para o que é para sobreviver. E dá um tempo que é pra ela de sorrir. Não é para o que 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 é. E sai por tu, sai por tu. Não é para o que é para o que é para o que é para o que é, né? Já o tempo quebra, ela destruir Logo depois da maldade de sair A gente tá na lua, para verificar E come logo para se sententar Já o tempo quebra, ela destruir Logo depois da maldade de sair Sai, porco, sai, porco Sai, porco, sai, porco Sai, porco, sai, porco Sai, porco, sai, porco Epa! Sai, porco, sai, porco Sai, porco, sai, porco A única coisa quebra, você tá com o Sai, porco, sai, porco A parte do estômago Assim, bem rígida, né, Mari? Você tá balançando pra dar um bicam No ver, por favor, não faça isso Na ordem! Ei, Mari Só você, né? Então Cabe a dançaria Vai aí? Vai aí? Então, o senhor O senhor veio apresentar uma música É do senhor mesmo? Me presta outro microfone aqui, por favor É do senhor mesmo? Essa música, o senhor veio? Não, 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 não Você disse que tem uma história nessa dança Tem uma história, eu vou lembrar nosso, né, da Bahia Cidade de Valência Ele fez essa música com o filho dele Filho da Bumbo de Médio e tal Ele falou, vai no banheiro lá Ah, ele falou lá, mas o cocô vai sair Ele falou assim, zenta lá O pai vai fazer uma música e o cocô vai sair Mas aí lançamos A bacana era o cocô que lançava Beleza! Então, bom, é mesmo? É, maravilha Queiroz, e você, tem mais alguma coisa que eu falo nessa música? Pra fazer aqui o nosso programa? Não, não, eu sou muito interessante Não, não, peraí Não, não, peraí A pessoa da Vila Vieira Lá na cadeia? Isso A gente tentou jogar lá o Benfica da Vila Maria A velha cabinha aqui está se preocupando bastante, né? A mãe dela vai usar a cabinha de presente Ela do time do Benfica Segura aí Ela do Benfica O Benfica, Vila Maria O Bico Jona O Benfica, o Benfica O Benfica O Benfica O Benfica O Benfica O Benfica A primeira vez que eu falei Pode falar Pode escolher qualquer uma das mil e de oito câmeras Nessa aqui Quer falar nessa aqui? Vamos falar Não queria mandar um abraço pra ganhar um serviço que eu falei que ia ver hoje, que eu adoro bastante lá, a Lourdes, a Cris Campos, o Eric Campos. Ah, que é que tem um branco agora e depois eu mando aí. Ah, pra minha namorada lá, Paula Prat. Eu falo uma mulher com a sua nada assim, ó. Paula Prat. Mas você vai ver com a Lourdes. Isso é amor, hein? Tá caralho, velho. Por favor, segura aí. Ô, o que é relacionado? Ô, a próxima amiga aqui, Diego, ó. Diogo. Diogo, é gente boa, hein? Joga pra caramba. Joga pra gente boa. Ô, você faz o seguinte. Pede pro... Esse microfone tá funcionando aí. Não vai, né? Tá funcionando. É só aumentar um pouquinho o volume. Que, ó, presta atenção porque agora você conhecerá o seu verdadeiro destino. Não é? Se vai pra casa ou se vai pra cadeia, viu? Por favor. Marcelo, você gostou dessa criação? Bom, é muito inteligente pra desprender o intestino da manhã. Uma dica pra ele. Como é ameixa preta? Ameixa preta? Ô, é só... É... É só ter intestino direto. Essa é uma receita japonesa, né? E, no jeito, você vai comer bastante, né, Marcelo? Ô, Marcelo, gostou, cara? Eu não como bastante porque senão dá uma desinferia. Muito bem. Mas você gostou da participação dele? É. Ai, mais ou menos. Mais ou menos, tá bom. Beleza, Marcelo. Mas ganha o troféu mesmo assim, né? Tá bom, Marcelo. Diogo, ó. Ganha um abraço, tá ligado. Ganha um abraço, tá ligado. Ganha um abraço, tá ligado, 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 tá ligado. É, é amigo e tal. Tá bom, aí tem que dizer, tá pro jurado, tá ligado, tá ligado e mais, né? Mas na semana que vem, ele traz uma pra você. Vamos lá. Vamos aí, tá sempre passando aí, tá? A história da Camila Scurubi.